E eu pergunto, voltando àquela força, aonde está a sua fé? Que é uma curiosidade que eu tenho. Você tem a tradição das suas rezas ou não? Você conversa com Deus ou não? Quando você busca algum contato espiritual de alguma maneira? Porque eu nunca discuti isso com você. Então, hoje eu resolvi te perguntar. Eu vou te responder. Eu não sei se eu vou lembrar, mas com um poeta que me deu o leitmotiv, quando ele diz aconteceu-me do alto do infinito esta vida. Eu digo, aconteceu-me do alto do infinito esta vida. E, através de estranhos ritos de sombra e luz ocasionais, vim ganhando esse ser forte e proscrito. E vai por aí afora.